Olá você! Seja muito bem-vindo ao nosso fascinante mundo do autismo. Aproveita que você está aí, se inscreve no canal, dá o seu like e compartilhe. Estava conversando aqui nos bastidores com a Sofia e eu achava que eu era uma mãe assim, tinha medo quando a Sofia crescesse, a opinião que ela teria sobre mim. Tinha, porque às vezes eu mesma me achava assim, será que mãe faz isso? Isso não é coisa de mãe não. Por exemplo, às vezes, quando você tem vontade de torcer a sua cria. E eu não sentia o remorso. Lógico que a gente não vai torcer, né gente? Porque afinal de contas, não a violência mesmo, mas o sentimento, ele faz parte, né? E tinha um ponto também que você comentava um pouco sobre o seu sentimento, meio sem filtro com outras pessoas. Depois do seu diagnóstico, elas vieram e falavam, nossa, agora eu entendo porque sua mãe falava algumas coisas que eu nunca vi nenhuma outra mãe falar. Eu me lembro uma vez que o pediatra ficou assim olhando pra mim assim, ó, quando eu falei, ele falou assim, mas como é que tá essa questão? Eu tô percebendo que você tá meio estressada. Eu falei, pois é, eu tenho pavor quando a Sofia fica gripada porque às vezes ela não quer tomar um remédio. Hoje eu só percebi o quão estressada eu estava quando eu me segurei porque quando ela não quis tomar um remédio, eu tinha vontade de bater a cabeça dela na parede. Eu disse assim, já pensou, Sofia? Fiz não, viu gente? Fiz não, viu gente? Isso, aliás, levou a Sofia a descobrir que eu era uma mãe atípica. Quando, na realidade, eu me imaginava ou me conhecia ou as pessoas, os profissionais falavam que eu era uma mãe típica. O que é uma mãe típica? É uma mãe que está dentro do quadro da pretensa normalidade, do padrão, né, que se espera do ser humano, da maternidade, da mãe, enfim. Uma mãe típica pode ter uma maternidade atípica quando ela tem, por exemplo, um filhinho com deficiência. Então, uma mãe que está dentro da normalidade e tem um filhinho que é atípico, que não está dentro dessa normalidade, né? Entendendo aí, gente, que a gente está falando de um padrão, de um senso comum que não espelha necessariamente uma verdade. É, que é construído esse senso comum, né? E, então, olha, é porque eu estou aqui preocupada para não dar um nó na minha cabeça. Mãe típica, então, está dentro dessa pretensa, pretensa normalidade. Maternidade típica, mãe típica com filho típico. Maternidade atípica, mãe típica com filho atípico. Mas aí, a minha filha atípica, certo dia, me fala, mamãe, você também é atípica. E eu era a mesma. Depois veio a confirmação com o diagnóstico de autismo como o meu, da minha mãe também. É interessante porque a gente não, eu sempre soube que a minha mãe não era uma mãe típica em vários sentidos. E isso não é uma crítica, tá? Tem vários aspectos, inclusive, que eu acho que foi muito importante. Foi crucial o fato de você não ser uma mãe típica. Mas tem um ponto que minha mãe, por exemplo, achava que ela tinha a melhor teoria da mente de todos os tempos. Não tinha. Meu coração? A melhor capacidade de perceber algumas coisas e da interação. E ela mantinha. A única coisa que eu achava que eu era boa, muito bom, mesmo, era a teoria da mente. Por quê? Porque quando eu me sentia inadequada desde sempre, desde sempre eu comecei a observar pessoas e copiar comportamentos. Logo, eu inferi, eu sou fera nisso, eu entendo de gente, de teoria da mente. E a primeira coisa que eu vi é que eu, às vezes, me estressava tanto com a minha mãe porque eu não entendia o que ela falava comigo e nem me fazia entender pra ela. Ou comigo também. Muito com você. O que era muito chato. Mas, olha, Sofia, o que eu me lembro que me deu, assim, muito... um apertinho no coração foi o seguinte. Eu, quando eu tive meu diagnóstico, a gente já tinha saído pra falar com o mundo sobre as nossas experiências, sobre as nossas vivências, que foi em 2015. Quando eu... E muita gente, né? Muitas mães falaram assim, nossa, Selma, eu me inspiro tanto, né? Na sua forma de educar sua filha, né? Nas suas posições. E a sua filha tá aí mostrando que o caminho é esse, que dá certo. E aí, quando eu soube que eu era mãe atípica, eu falei assim... Como é que eu vou falar com a mãe típica que muita coisa que eu acertei era em função de que eu sentia o mesmo que a Sofia, que eu percebia o mesmo que a Sofia. E falava a mesma língua em muitos aspectos. Eu só consegui ecocionar isso na minha cabeça quando eu pensei assim, olha, eu não tive culpa disso, então o que eu vou fazer? Eu vou, da melhor maneira possível, externar as dificuldades e as possibilidades da maternidade do jeito que eu sou, que se eu puder continuar agregando a vida das pessoas, ok. Porque parece que não, gente. Parece que vocês estão desse lado aí e falam assim, nossa, bacana demais essas duas que resolvem se expor pra compartilhar vivências com a gente. Mas pra gente, vocês são muito importantes. Então, assim, a gente lida com a responsabilidade de tocar a alma de vocês, de inspirar vidas e com o cuidado de não machucar nunca, porque a gente sabe que os caminhos dentro do espectro que é grande, vasto, pode ser complicado. E o que a gente quer é mostrar que mais do que o que eu sou, o que vale na vida, é o que eu faço com o que eu sou. Deu pra entender? Deu. Então é isso. Aí eu fiz as fases com a mãe típica, com a mãe atípica que eu sou, e falei com a Sofia. Comecei a sinalizar pra ela quando eu tava no meu limite. Porque aí, gente, como a gente tem dificuldade na comunicação, ou então às vezes a gente tá com sobrecarga de estímulos, a comunicação da gente fica pior. Então, numa hora dessa, quando a Sofia se aproxima de mim ou vice-versa, pode ser terrível. Então a gente tem plaquinhas que sinalizam. Não perturbe, já estou perturbada o suficiente. Obrigada. Obrigada, eu acrescentei agora. E beijos, né? Porque quando eu vejo isso na porta, eu nem me arrisco a entrar. Mas também, em compensação, quando eu ponho a minha plaquinha de que estou trabalhando, eu fico tranquila que ela respeita. Tinha uma também que eu gostava, pense antes de agir. Eu já entrava, já falava assim, mamãe, não sei o que ela, não sei o que ela já ia exigindo da minha mãe. Minha mãe precisava do tempo, do respiro dela. Essa era pra quando ela tava mais descansando e eu vinha toda agitada com algumas questões da minha vida cotidiana. Tá ali, ó. Essas são as nossas plaquinhas, vocês podem conferir direitinho. É isso, gente. Uma coisa eu sei. Mãe típica, mãe atípica, filho típico, filho atípico, é tudo desafio. É tudo riqueza se a gente se permitir pedir ajuda, estudar, verificar o que a gente pode fazer pra se melhorar e melhorar o nosso entorno e não perder a esperança. A esperança é que sempre me fez ver essa menina do jeito que ela é e me mata de orgulho. Mas é bom você falar isso, mamãe. E eu fico até um pouco emocionada, embora o meu jeito autístico não dá uma emoção bem, mas assim, eu fico emocionada porque quando ninguém botava fé em mim, a minha mãe botou, sabe? E tipo, isso fez toda a diferença na minha trajetória. Às vezes as pessoas só precisam disso, de serem ouvidas, validadas e acreditadas. Se você não acredita na gente, experimente, é bom demais. Ai, gente, é muito delicioso. É maravilhosa. É a mãe do mundo. E como a gente disse no primeiro vídeo, a gente briga, mas a gente brinca muito também. É assim mesmo, gente. Ó, pessoal, tchau, tchau. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau.